Pode ser aquela assim Agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por esta história A cidade de Viá, oh Luísina É pequena, mas tem graça, oh Luísina Tenho chapares do meio, oh Luísina Dá-te de ver a quem passa, oh Luísina Força! Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história O cantar é de sangue, oh Luísina Senhora da Conceição, oh Luísina Quando canto, oh Luísina Perdes do meu coração, oh Luísina Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história Sou domingo, sou domingo, sou domingo, oh Luísina De viada natural, oh Luísina Quem não conhece viada, oh Luísina Não conhece Portugal, oh Luísina Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história Anda agora, agora, Luísina, agora Eu venho suspirando por essa história Eu venho suspirando por essa história Eu venho suspirando por essa história É isso aí, muito obrigado Muito obrigado a todos